Oi gente, eu sou a Débora Medrado da Ginástica Rítmica e estou aqui para contar para vocês 5 fatos sobre mim. Primeiro fato sobre mim, para iniciar uma amizade, eu sou meio tímida assim, mas depois a filha que já tem intimidade sai de baixo, sou eu mesma. Ufo querida, destrava. Segundo fato sobre mim, eu sou um pouco enrolada, assim, não, tá, bastante enrolada, fico procrastinando bastante, mas quando eu pego para fazer uma coisa, eu vou lá e faço, e faço bem feito. Dei um soco na preguiça, para a moleza não baixei a guarda, nocautei a tristeza, encarei a minha estrada. Gente, terceiro fato sobre mim, eu sou muito escandalosa. Talvez eu esteja gritando nesse vídeo, eu não esteja percebendo. Eu sempre peço para os meus amigos me falarem se eu estou gritando ou não, então eu grito muito. Quarto fato sobre mim, sou bem sentimental, talvez porque eu sou do signo câncer, né, pode ser. Quando eu estou alegre, eu estou bem alegre, quando eu estou triste, eu estou bem triste, mas quando eu estou estressada, minha filha, eu estou estressada. E o quinto fato sobre mim, eu sou uma grande sonhadora, eu sonho bem alto, sou determinada em busca dos meus sonhos e não me faço esforço para conquistá-los e sempre tento dar uma melhora em tudo que eu faço. Foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado, vocês ficarem sabendo um pouquinho mais sobre mim e até a próxima.